Música Escrevi teu nome na areia Vem que se correm, faz a tua feia Veja só, você é a única que muda a luz Tentando o que for a sentir valor, é que eu ainda quero ver Vem o mundo nas mãos, mas não tem nada Vem que o mundo é da cena, não sabeu, não sei o que é Ele é uma pera, ele é um horror, eu canto e não tá cheio de alegria Seu bom é uma flecha E não vai pegar o seu falar de amor De amor, de amor, de amor Seu bom é um sentido, fez ele igual De amor, de amor, de amor Não, de caixa Peguei o meu, um patroa atrás De amor, de amor Seu bom é um sentido, fez ele igual Um águia com 3C Ei, tô com rio, tô com rio Tô com rio, tô com rio Tô com rio Ei, garoto, que coisa, que coisa Tô gostando de ver Ué Eu escrevi meu nome na areia O sangue que corre, vai na tua veia Eu vejo a favor, que essa é a única que não me dá valor Então o que será que tem valor que eu ainda mais quero querer? Tem tudo no amor, mas não tem nada E eu tenho o melhor que nada nunca fez Eu não tenho nada, eu não tenho nada Eu não tô confiando em nossa gente Mas não é uma paixão Vem me manter a sua palavra Seu canto de dinheiro seja igual o teu Me leva a ter que ir Se quiser também pode ir Escuta seu coração E bate no seu braço da sua planta de baixa Etexto do meu Etexto do meu Etexto do meu Eu vou deixar uma música de trabalho agora O nome é Dona